Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 230 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 37 ao 39 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 37, Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído o rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maseias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer, Por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que assistiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade, eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor, não se enganem, dizendo, sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo, você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu, é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jônatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou, há alguma palavra do senhor? Jeremias respondeu, há, e continuou, o senhor, o rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias, em que pequei contra o senhor, o rei, e contra o seu servo, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, o rei meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jônatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda. E cada dia dava-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Capítulo 38 Jeremias na cisterna Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, Epazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo, Assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá a espada de fome e de peste. Mas aquele que sair e render-se aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei, este homem tem de ser morto, porque dizendo estas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu, eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Melec, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Melec saiu da casa do rei e lhe falou, ó rei meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Melec, o etíope, dizendo, leve com você trinta homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Melec levou os homens consigo e foi à casa do rei a um lugar debaixo da tesouraria. E pegou algumas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Melec, o etíope, disse a Jeremias, põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas por debaixo das cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias consulta o profeta Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada, na casa do senhor. E lhe disse, eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias, se eu disser algo, por acaso o senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o senhor me escutará? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo, Tão certo como viu o senhor, que nos deu a vida, não o matarei nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel. Se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias, tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu, eles não o entregarão. Ouça a voz do senhor no que estou lhe dizendo, então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Mas se o senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o senhor me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão, os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias, que ninguém saiba dessa conversa e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem, conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você, não esconda nada de nós e nós não mataremos você. Diga, apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me mandasse de volta à casa de Jônatas, para que eu não venha morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Capítulo 39 Nabucodonosor toma Jerusalém Jerusalém foi tomada. Era o décimo mês do nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então, todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal Sarezer, Sangar Nebo, Sarsequim, Rabi Saris, Nergal Sarezer, Rabi Magi e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas, fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar a Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradão, chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham. Eles deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradão, o chefe da guarda. Trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradão, chefe da guarda, Nebuzazbã, Rabessares, Nergal Sarezer, Rabimag e todos os oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Jedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim, Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo, Vá e diga a Ebede, Meleque, o Etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.